Diário da Estação Aviso ao Diário da Estação Câmara de Viseu apresentou o Reabilitar para Arrendar Habitação Acessível um programa com uma nova linha de financiamento de 50 milhões de euros para investimentos públicos ou privados de reabilitação de edifícios Contempla imóveis com 30 ou mais anos que possam funcionar em regime de habitação para arrendamento Este programa, na perspectiva dos responsáveis pelo município de Viseu toma janela de oportunidade para estimular a regeneração e repulvamento do centro histórico da cidade O acordo de cooperação entre o município de Viseu e o Instituto de Habitação e da Reabilitação Urbana para a promoção do Reabilitar para Arrendar foi já assinado O município de Viseu que, entretanto, fez já a entrega da chave de 14 das 18 novas habitações disponibilizadas no centro histórico em regime de arrendamento e a preços condicionados Nesta operação de reabilitação, o município investiu 1 milhão e meio de euros As restantes 4 habitações encontram-se agora em fase de atribuição, por concurso Enelas já mexe as autárquicas de 2017 com os candidatos a perfilarem-se para a ida a votos no próximo ano O PSD vai voltar a apostar em Isora Pedro A candidata derrotada nas últimas eleições, onde perdeu para a lista do PS liderada por Borges da Silva foi indicada pela Comissão Política Conselhia do PSD de Enelas para as autárquicas do próximo ano Será a quarta candidatura consecutiva de Isora Pedro à Câmara de Enelas que como cabeça de lista na coligação PSD-CDSPP obteve duas vitórias e uma derrota Também o CDSPP tem já um candidato assumido para as autárquicas do próximo ano no Conselho de Enelas Manuel Marques vai encabeçar a lista, ficando assim inviabilizada a hipótese de uma nova coligação entre os dois partidos para a presidência da Câmara do Conselho de Enelas Quanto ao cabeça de lista pelo PS, Borges da Silva deverá voltar a ser o candidato É pelo menos essa a vontade da distrital do Partido Socialista já anunciou que Borges da Silva, atual presidente, será o seu candidato Mas a nomeação conta com a oposição da Conselhia que pretende apresentar Outro nome A Federação Portuguesa de Futebol anunciou a renovação do vizense Francisco Neto como selecionador nacional do futebol feminino A renovação do contrato que agora vai prolongar-se até ao final do ciclo do Campeonato Mundo 2019 que será disputado em França Francisco Neto, vizense, natural de Mortágua, recebe assim o voto de confiança dos responsáveis da Federação para se manter no cargo Francisco Neto, recorde-se, nas últimas semanas alcançou o feito histórico de conseguir levar a principal seleção feminina futebol a garantir um lugar no play-off de qualificação para a fase final do Campeonato Europa de 2017 Portugal vai então discutir a presença no europeu com a seleção da remédia São Pedro do Sul vai receber em novembro o torneio secando ibérico em handball 25 a 27 vão estar por lafões duas seleções ibéricas Portugal e Espanha e mais duas escandinavas Noruega e Suécia É uma competição no escalão dos júniores femininos sempre com dois jogos por dia ao longo dos três que dura a competição Dia 25 de novembro jogam Portugal-Suécia e Noruega-Espanha No dia 26, um sábado, há um Suécia-Noruega e um Portugal-Espanha E o torneio termina no domingo, dia 27, com Espanha-Suécia e um Portugal-Noruega Os jogos vão todos realizar-se no pavilhão municipal de São Pedro do Sul Diário da Estação